Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com o meu computador porque hoje eu quero mostrar para vocês os melhores sites para você comprar passagem de ônibus, né, meu gente? Porque viajar, a gente quer viajar, a gente quer conhecer o mundo todo, se possível. Mas a gente também precisa fazer o quê, gente? Planejamento e às vezes a melhor forma de você se locomover de uma cidade para outra não é de avião, às vezes é de ônibus. Por que não? Nessas nossas viagens a gente tá fazendo aí mistura de avião e ônibus e carro, enfim. Eu quero compartilhar com vocês os melhores sites que eu encontrei para comprar passagem de ônibus. Vou ensinar para vocês alguns hacks de como comprar passagem de ônibus mais barata nesse vídeo. E é isso, prestem atenção, vamos embora, vou ser bem direto nesse vídeo, gente. Se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de dica de viagem, para viajar muito, para economizar uma grana, já se inscreve nesse canal, entendeu? Deixa o seu like nesse vídeo, deixa o comentário, deixa o coração de casa pra mim, gente. Será que vocês deixam? Muito conhecer vocês, então se você tá comigo aqui nesse vídeo, deixa um coraçãozinho rosa com brilhinhos para mim aqui nos comentários. E é isso, vamos embora. Para você que não me conhece, meu nome é Andresa Andrade e agora eu vou te ensinar os melhores sites para comprar passagem de ônibus e viajar muito, gastando, ó, pouquinho. Vamos comigo. Vem comigo na tela do meu computador que eu vou começar mostrando para vocês o primeiro site, gente. Esse site eu descobri literalmente, assim, nas pesquisas do ano babado, porque eu vou te falar. Eu quero começar com esse site que é chamado Quero Passagem. Chegando no Quero Passagem, né, você vai colocar de onde você quer ir, é basicamente a mesma coisa para todos os sites, mas vamos dizer que a gente quer ir do Rio de Janeiro para São Paulo. Vou botar aqui para a Tietê, né, que a gente quer ir, sei lá, no próximo final de semana, vamos dizer assim, na quinta-feira que vem, sem retorno. A gente vai clicar aqui e aí ele vai mostrar várias empresas, vários valores, o tipo do ônibus, né, no caso, o tipo do assento, se é convencional, se é leito-cama, se é semi-leito e tudo mais. Aqui os valores também. Você vai clicar e você vai escolher qual é a melhor opção para você. Aí, vamos dizer que a gente quer viajar aqui com essa águia branca, né, que vai sair meia-noite e vai chegar lá às seis e meia da manhã. Logo, logo, vem o pulo do gato, entendeu? A gente vai escolher. Agora a gente vai escolher o nosso lugar no ônibus. Eu quero dar uma dica para vocês, inclusive, muito importante. Olha só, gente, uma coisa que eu não gosto de viajar nos ônibus brasileiros é porque, geralmente, o ar-condicionado é muito gelado. Então, às vezes, eu tenho maior cara de pau agora e peço ao motorista, tipo, meu querido, por gentileza, faça-se a gelar e não matar os passageiros de frio. Então, eu quero dar uma dica aqui já para vocês dos melhores lugares para pegar que não são tão gelados. Sempre peguem aqui, ó, nessa região do meio. Cadeira 15, 16, 17, 18. Essas aqui também são sempre... Elas estão no meio do ônibus, então elas não são muito geladas. Podem pegar na frente também. Geralmente, quem gosta, se o ônibus for de segundo andar, se você pegar essa aqui, ó, a 1, a 2, a 3, a 4, você vai conseguir ver a estrada toda. Mas eu sentei aqui na frente e não tive uma boa experiência porque estava muito, muito gelado. Então, assim, vai do que vocês querem, né, para vocês. Enfim, você vai escolher o seu lugar, vai continuar a sua reserva, vai colocar o nome completo, tururu. E aí vai escolher, gente. Geralmente, tem o seguro viagem, né? Você escolhe se você quer o seguro ou não. E faz o pagamento tudo tranquilo. Você pode pagar aqui, ó, tá vendo? Pix, cartão de crédito, Nubank, transferência bancária. Vai chegar tudo no seu e-mail direitinho. Pode confiar, esse é um site muito bom. Eu comprei passagem por ele, por isso que eu estou indicando para vocês. E é isso. Vamos embora agora para o nosso próximo site. Agora, gente, vamos falar de ClickBuzz, que é um site que eu utilizo, um site, um aplicativo que eu utilizo já há muitos anos. Mas eu já quero falar, gente, que eu vou saber se isso aqui. Eu vou falar dos pontos positivos e dos pontos negativos para vocês de cada site. O que eu gosto do ClickBuzz é porque, assim, eu vou colocar de novo aqui em Rio de Janeiro e vou colocar o que a gente quer aí, ó, para Minas. Entendeu? O que é que eu não gosto? Vou mostrar para vocês. Calma aí, escura aqui. Eu vou dizer que a gente vai, sei lá, próxima terça-feira, encontrar minha passagem. Tudo ótimo. Ele vai me mostrar aqui várias opções da mesma forma. Gente, todos esses sites funcionam da mesma forma, então não vou perder muito tempo nisso aqui. Só que o que é que acontece? Quando você seleciona, você vai, né, para a parte aí de fazer o seu pagamento, o que acontece? Você vai ver que tem taxas. É normal. Geralmente, você vai comprar em qualquer site, tem umas taxas que o site cobra. Sendo que as taxas do ClickBuzz é simplesmente, para mim, pelo que eu percebi, pelo que eu comparei, é uma das mais caras. Então, para que eu uso o ClickBuzz hoje? Para fazer pesquisa e comparação de preços. Aí agora é que vem o primeiro hack desse vídeo, meus queridos e minhas queridas. O que você vai fazer? Você vai pesquisar no ClickBuzz o seu destino, né, para onde você quer ir. Você vai ver os preços e você vai ver aqui o nome da empresa. Entendeu? O nome da empresa é rodoviária que está fazendo esse trecho. Então, você pode ir. Então, eu vou aqui no site da UTIO. Vou colocar aqui. UTIO Ônibus. E vamos ver qual é que vai ser a diferença, né? O valor do ClickBuzz para o site direto da UTIO, gente. Ó, a gente já vê aqui que tem R$10,00 mais barato. No site da ClickBuzz está R$124,00. No site da empresa de ônibus, ela está aqui de R$110,00. Está vendo? Vou estar clicando aqui nessa primeira para a gente ver. Vou pegar, sei lá, dois lugares aqui só para a gente ter noção. Minha escolha atual. E olha só a taxa de serviço aqui, gente. R$23,00 para dois lugares, sendo que na ClickBuzz a taxa é R$45,00. Então, aí a gente está pagando, já está economizando 50% na compra da sua passagem de ônibus. Mas vamos embora para o próximo site queridinho, que é a BuzzBud. É o que eu adoro, porque ela faz um comparativo. Todas as linhas rodoviárias e ela vai te mostrar vários preços. Ela também tem a parte da hotelaria e tudo mais. Mas vamos dizer que a gente quer sair de Natal e a gente quer ir para João Pessoa. Vamos colocar aqui. A gente quer fazer isso na segunda-feira, no dia 17. Vou botar aqui dois passageiros. Vamos pesquisar, vamos ver o que vai aparecer para a gente. Olha só, gente, os valores aqui aparecendo para a gente. R$110,00. Ah, que legal. E esse aqui já é o valor para dois adultos. Vamos continuar. E chegando na parte de completar os dados, é aquela mesma coisa. Vocês vão colocar nome, sobrenome, essas coisas, endereço e tudo mais. Vai escolher a sua forma de pagamento. E aqui vocês vão ver novamente as taxas. A gente tem uma taxa aqui da plataforma, que é R$18,00 quase R$17,68. Mais os impostos, que é R$11,00 e pouco. Então, o que sairia de R$98,00 e R$20,00 vai sair no total de R$127,68. E qual é também, gente, o grande segredo aqui para vocês? É igual como comprar passagem de avião. Eu vou fazer um vídeo só sobre passagens aéreas. Mas é pesquisa. Você não pode sair comprando a primeira passagem que você vê. Você precisa parar com um pouquinho de calma em cada site. E ver quais são os melhores preços. Porque tem como você comprar mais barato. E agora, vamos falar de um dos meus favoritos, tá? Que é, literalmente, a Flixbus. A Flixbus, ela chegou recentemente no Brasil. E eu tenho, inclusive, um vídeo falando qual foi a minha experiência de viajar através da Flixbus. Eu fui do Rio de Janeiro para São Paulo e voltei também de São Paulo para o Rio de Janeiro. Eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards e vocês podem conferir como que é o ônibus. Enfim, o que eu achei. Porque é simplesmente uma empresa que vale muito a pena. Então, o que eu gosto, né, da Flixbus. Para começar, ela tem valores muito atrativos. Mas, assim, muito atrativos mesmo. Então, vamos ver aqui o básico. Rio de Janeiro, no caso, São Paulo para o Rio de Janeiro, dessa vez. Saindo amanhã, né? Que é no sábado, do dia que eu estou gravando esse vídeo. No dia 15, para duas pessoas. Vamos procurar. Vamos ver quanto é que vai dar esta passagem. Olha só, gente. Está saindo R$99,00 por pessoa. Mas também tem R$89,90 por pessoa. E aí, a dica aqui também, dentro do site da Flixbus. É que se vocês olharem um dia depois. Ou dois dias antes. Ou dois dias depois. Vocês conseguem também pegar valores promocionais. Aqui, ó. Eu passei um dia depois e já não caiu tanto esse valor. Então, está valendo a pena comprar no sábado. Vamos ver. Mas é isso. O negócio é pesquisa. Está saindo aí R$100,00 por pessoa. E quer saber uma coisa incrível do site da Flixbus. É que não tem taxas adicionais. Provavelmente, né, eles já colocam tudo isso dentro do valor da passagem. Mas você vê aqui, ó. Que o valor é R$179,98. É o valor da passagem. É isso mesmo. É o que você vai pagar. E é muito tranquilo. Você pode adicionar mais bagagem por R$7,69. É super tranquilo. Eu adoro o Flixbus. Eu gosto muito de viajar. Eu usava muito, mas muito, mas muito na Europa. Porque, assim, era realmente muito barato. E aqui também os valores não estão deixando a desejar. Vamos embora agora para o nosso último site. Que eu acredito que vocês já conhecem. Mas eu quero muito falar dele aqui também. Que é a Boozer, gente. Olha só, né? Tem viagens aí mais baratas de vários lugares. Vamos já começando falando do lado negativo para mim da Boozer. O que acontece? Para quem que é a Boozer, na minha opinião? É quando a gente quer ir para um lugar. E a gente tem um pouco mais de disponibilidade de horário. Porque talvez você esteja querendo viajar de manhã. E a Boozer, ela acaba disponibilizando um ônibus que é meia-noite. E aí acaba não casando para o que você quer. Mas a gente também tem valores muito atrativos. Eu vou colocar aqui. Saindo de Belo Horizonte e indo para o Rio de Janeiro. No dia 17 também. Vamos ver quanto que vai estar custando. Olha só, gente. R$94,00. R$90,00. E aí esse valor vai subindo ou vai diminuindo. Olha isso, gente. R$87,90. Então, assim. A Boozer, ela vale muito a pena. E esse aqui, ó. O embarque nem é tão tarde. É 9 horas da noite. Então, eu sempre gosto muito, assim, de indicar a Boozer. Eu já usei muito ela. Já viajei muito. Já fui de Brasília para São Paulo. Já fui de... Da onde, gente? De Natal para Fortaleza. Já fui de Natal para João Pessoa. Eu acho que eu já usei muito. E eu gosto demais. Gosto muito mesmo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Tenham anotado todos os sites. E façam uma boa pesquisa aí para economizar aquela grana na hora de viajar. Mas me conta, vocês gostam de viajar de ônibus, gente? Para mim, particularmente, quando é uma viagem aí de até 6, 7 horas, é muito ok. É muito tranquilo viajar de ônibus. Quando passa disso, né? As costas lá dão reclamada. Mas a gente topa também. E você, me conta, para onde você quer ir no seu próximo destino? Vai usar essas dicas? Quero ver vocês viajando bem muito e gastando menos aqui no nosso Brasilzão, hein? Na Europa também. Enfim, gente. Na América, na Ásia. Para onde vocês quiserem. Lembrando, gente, que na hora de viajar tem uma coisa muito importante, entendeu? Que a sua amada é o quê? Seguro viagem. É isso mesmo, gente. Nada de viajar por aí, igual um maluco, sem proteção. A gente precisa, o quê? Talvez uma emergência no médico. Talvez a sua bagagem vai ser extraviada. Espero que não. Mas caso isso acontecer, a gente precisa estar resguardado. Por isso, eu tenho para vocês um cupom de 15% de desconto. Para você adquirir o seu seguro com a Seguros Promo. Eu vou deixar aqui o link para vocês. Na descrição desse vídeo, vocês vão poder reservar o seguro de vocês com desconto. Eu quero ver, hein? Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Não esquece de deixar aquele coração de rosa com brilho. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo gigante no seu coração. E até mais. E até mais. E até mais. Obrigado.